Oi galera do óculos, hoje eu vou mostrar pra vocês essa edição limitada e exclusiva, maravilhosa da Hermine Gil do Zenha. É um óculos só, eu já postei um short sobre ele aqui e eu vi que vocês gostaram, então eu vim trazer ele, vim explicar e mostrar os detalhes dessa peça que tem que ser valorizada de tão bonita que é, muito especial. A Hermine Gil do Zenha começou lá em 1910, se eu não me engano, e ela começou com roupa e ela entrou também no mundo dos óculos e tá aí até hoje fazendo muito sucesso. Esse óculos é tão especial que ele vem numa caixa desse tamanho, é tipo aquela caixa da Porsche que eu fiz no vídeo passado, um pouco menor, mas é muito bonita. Aí a gente puxa assim e tem o produto. Eu postei um short e teve gente que comentou assim, nossa parece uma marmita, e realmente gente, parece uma marmita, mas é muito bonito. Olha isso. As interações daquele short foi basicamente isso aqui, que parece uma marmita, e bastante gente comentou isso. Achei muito engraçado, porque eu não tinha visto desse ponto, mas quando você vê, realmente parece muito uma marmita. Aí tem escrito Zenha, aqui a caixa, né, o basiquinho. A gente puxa aqui embaixo, destravou, ó. E aqui, nesse tamanho de caixa, vem o óculos acompanhado de um lencinho também, de um estojinho. Gente, pausa pra isso aqui, que isso aqui é o óculos. Olha o estado que o óculos vem. É muito massa, gente. A tecnologia que o óculos consegue ter. Aí a gente vai desdobrando ele aos poucos, ó. Pronto. Virou um óculos normal. Ele se transformou daquilo pra isso aqui. E esse óculos, gente, ele é maravilhoso. Ele é muito leve. Aqui vem escrito Zenha. Eu acho muito, muito bonito esse detalhe aqui de Zenha. Simplesmente Zenha. É muito bonito. Aí você vê aqui o parafuso, né, onde ele dobra. Ele também dobra aqui. Que tem outro parafuso, ó. Consegue ver aqui, ó. Isso. Esse é o interno dele. Essa lente espelhada. Uma lente cinza básica. Vou pôr o meu rosto pra vocês verem como ele é. E essa edição é super exclusiva. Muito bonito. Olha que maravilhoso esse óculos, gente. Eu sou apaixonada nesse óculos. A haste. Ele não tem plaqueta. A ponte dele é bem alta, tá vendo? Mas é muito estiloso. Deixa aí nos comentários alguma dúvida. Se ficou alguma dúvida sobre esse óculos. Se vocês querem saber mais alguma coisa sobre essa marca. E também deixem ideias aí de vídeo pra eu trazer de marcas. Que eu posso trazer pra vocês verem. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like. Se inscreve no meu canal. Tchau. Tchau.